Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo um link pra você se inscrever no nosso site Pocketbook4U e ter acesso a milhares, centenas de livros de muito conhecimento pra você, tá? Se você está no YouTube, muito bem, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por estar aqui conosco. Nós estamos transmitindo pelo YouTube da Voito e também pelo YouTube do Pocketbook4U porque hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, ó, A Bíblia do Marketing Digital. E é bacana a gente falar sobre esse assunto logo hoje que nós estamos aqui, ó, no YouTube da Voito, no YouTube do Pocketbook4U no Instagram da Voito, no Instagram do Pocketbook4U, mostrando pra vocês essa gama de possibilidades que as redes digitais nos dão pra que possamos nos conectar, pra que possamos conversar. Este livro que a gente traz hoje, ele é muito interessante, ele foi feito em 2009, tá, gente? Mas em 2018 ele passou por uma revisão, porque neste mundo digital tudo faz assim, né? Tu! Rapidamente voa a informação, né? Tudo novo, novas tecnologias, novos conceitos. Então esse livro a gente já está trazendo aqui com o conteúdo revisado. A Bíblia do Marketing Digital, pra que você possa entender um pouco mais como usar essas redes sociais, essas redes, a internet, o Google, enfim, a seu favor, a favor da sua empresa. Gente, o Cláudio Torres, é engraçado, eu estava assistindo muita coisa sobre ele, vendo muita coisa quem ele é e ele fez uma coisa há muito tempo, que às vezes a gente fala assim, por que eu não fiz isso, né? Ele começou a estudar, pesquisar e ajudar os outros nesta ferramenta que era tão desconhecida. Então ele ingressou na área de marketing a partir da pós-graduação que ele fez lá na Suécia e depois de vários cursos de especialização na Alemanha, Suíça e Inglaterra. E aí esse livro traz tudo o que você precisa saber sobre o marketing no mundo digital. A obra apresenta a teoria geral do marketing digital e as principais estratégias, gente, e pontos pra que você comece a desbravar este território, que pra muitos é bem desconhecido, pra alguns já é conhecido, pra alguns é tortuoso, mas eu sempre costumo dizer pra algumas pessoas que tudo aquilo que eu não conheço me dá medo, né? Então qual que é o melhor caminho pra aquilo ali deixar de me dar medo? Passar a conhecer, passar a ler, passar a estudar sobre isso e este é um caminho aqui. Toda segunda-feira a gente tem um livro diferente no nosso Pocketbook aqui pra você acompanhar conosco. E no Pocketbook For You você tem vários outros livros pra você começar a aprender. Olha só, quando eu começo a aprender sobre aquilo que ainda me dá um distanciamento, eu posso até chegar à conclusão de que aquilo era muito mais fácil do que eu imaginava. O marketing digital surge como ferramentas para formular estratégias e alcançar melhores resultados. Nós vamos trazer alguns nomes aqui que quando a gente olha assim e fala, uai, nome esquisito, identidade digital, cultura digital, mas quando eu te explicar vai ficar muito fácil pra você. Olha só, a identidade digital é tudo que você deixa nas redes sociais, é a sua identidade. O que você deixa lá? Seu perfil, onde você vai, o que você procura, isso chama identidade. O que o seu cliente está procurando, onde é que ele está indo, é a identidade visual. Olha só, cultura digital é o que é que está acontecendo, quais são as ferramentas que eu tenho ali. Até trouxe pra vocês alguns dados diferentes aqui, pra que a gente possa destrinchar, que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você tinha que ser isso nas redes sociais, você tinha que ser aquilo nas redes sociais. Olha, a cultura digital diz o seguinte, há pessoas que são consumidoras, há pessoas que são especialistas e há pessoas que são influenciadoras. Há produtos que são só pra serem consumidos, há produtos que passam a influenciar a vida de outras pessoas e querem isso, e há produtos que são de especialistas. Então há pessoas produzindo conteúdo como especialista, que é o meu caso, eu não sou uma influenciadora, eu venho como especialista em algumas áreas e trago aquela informação, mas também sou consumidora. Mas eu não sou influência, eu não sou muito influenciadora no caso, só em alguns casos. Porque é claro pra você essa questão de cultura digital, e aí que é muito interessante, onde é que está o seu cliente? Ou, qual é o seu produto? Seu produto influencia, seu produto é um produto de especialista, ou é pra ser só consumido? Por isso que eu sempre falo que planejar e pensar as estratégias é o melhor caminho. Aí vem comigo. Vamos por aqui, estratégias digitais. O que são estratégias digitais? Pra onde você vai? O que você quer fazer? Eu trouxe também aqui pra vocês, né? Isso daqui é de obrigação do pessoal do marketing. Essas estratégias aqui, são esses profissionais que devem e precisam ter estratégias pra que você possa chegar onde é que você quer. E aí, eu falo hoje que no mundo digital, por mais que os caminhos possam ser parecidos, a forma de trilhá-los deve respeitar cada produto. Não é manada. Todo mundo acha que é assim, ah, eu fiz isso aqui pra Lili, vou fazer esse mesmo pro João. Não. Nós temos que respeitar a especificidade do nosso produto, o que é que a gente quer, onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Então, se um especialista de marketing chegar pra você e falar assim, não, essa estratégia aqui é ótima que eu fiz em fulano de tal, dê um passo pra trás e fala assim pra ele, vamos sentar juntos, vamos pensar na nossa estratégia da nossa empresa? Os agentes digitais. Quem são os agentes digitais? Às vezes as pessoas falam assim, ah, meu Deus, eu fico confuso com esses negócios que o pessoal coloca. É o conjunto de pessoas, conjunto de informações, são os agentes digitais. É quem interage com essas pessoas aqui. Quem vai interagir? Quem são essas pessoas aqui? Esses são os agentes digitais. Teve um livro que a gente já falou aqui, que tem até um nome, Nets, Nets, Nets alguma coisa que ele traz também, que são aquelas pessoas que vivem ali na internet, que sobrevivem da internet. Hoje eu vivo disso. Eu ando pela rua, preciso de uma coisa. Puf, pesquiso já acho na hora. Na minha época era mais diferente. Há um tempo atrás, né? Na minha época até parece. Mas há um tempo atrás era diferente. O ecossistema digital é todo o processo. Esses são sites, redes sociais, enfim. Google. Hoje eu tava conversando com, hoje eu tava vendo, na verdade, uma entrevista do autor com o Heródoto Barbeiro, na CBN. Foi uma entrevista de 2015? Acho que sim. O Heródoto perguntou pra ele assim, poxa, por que que quando eu coloco, né? Hotel em X lugar. Aquele aparece em segundo, o outro aparece em terceiro. As pessoas pagam pra isso. Ele explicou que naquela época, naquele dia, ele tava explicando, que neste caso não. É a quantidade de interação que aquele cliente já tem com o público. Onde que ele tá aparecendo. Quantas vezes as pessoas estão buscando. Se ele se movimenta nas redes sociais. Quando você pesquisa, ele coloca aquilo que é mais relevante. E ele tava falando o seguinte, não adianta você pensar num site lindo, maravilhoso, todo cheio de frufru, que dança, canta, tem inteligência artificial, dá até dinheiro, mas ele não é funcional, não tem conteúdo. E mais, não dispara alguns gatilhos importantes nas pessoas, que é o gatilho da reciprocidade, né? Fazer com que eu receba aquele conteúdo e falo, quero dar alguma coisa lá pra aquela empresa, seja lá o meu telefone, seja lá meu e-mail. E também o gatilho da afeição, que a gente fala que é muito importante a gente pensar no contágio, né? Que é a pessoa gostou do que tá ali, ela vai pegar, vai copiar e vai mandar pra máximo de pessoas compartilhar. Que é o que eu te peço aqui agora. Se você gosta dos nossos conteúdos, compartilha. É importante pra gente quando você compartilha. Porque o nosso know-how, a nossa experiência, ela é grande. Quando você coloca grupo voito, a gente já aparece ali no topo. Mas a gente quer que você também usufrua de tudo isso, tendo acesso a essas informações com mais rapidez e facilidade e assim você consiga também passar pra outras pessoas. A gente vai trazer as sete estratégias de acordo com o autor, pra que você comece a ter bons resultados nas redes sociais. Não, na internet, tá gente? No mundo digital. Então, conteúdo é tudo. Então, ele fala. O primeiro passo é fale. As pessoas precisam conhecer o seu produto. Onde é que ele tá? O que ele tá fazendo? Que produto é esse? Comece a falar sobre você, sobre o seu produto nas redes sociais. E aí, ele fala o seguinte, quando você fala, você tem que ter um planejamento muito definido, qual que é o seu nicho, qual que é o público que você quer atingir. E ele fala, divulgue isso nas redes sociais. Comece a divulgar. Comece a falar sobre você. E o mais interessante também é o seguinte, fale sobre você, mas não fale só sobre o seu produto. Fale também sobre coisas ligadas àquele produto. Um exemplo que ele traz pra gente é o seguinte, uma loja de material esportivo. Ele vai postar os produtos que ele tem, mas ele fala que é interessante você fazer uma ligação de falar sobre campeonatos. Então, você vai postar alguma coisa sobre futebol, que traga alguma informação sobre campeonato, que traga alguma curiosidade acerca de uma competição, de uma olimpíada ou algo que tem dentro do contexto. Se você vai falar de kimono, então, poxa, procura uma informação, o que que tá acontecendo no meio do judô, MMA, nananã e papapá. É produzir conteúdo. Não é só mostrar o seu produto, e sim como o seu produto resolve a vida das outras pessoas e encaixar o seu produto dentro de uma realidade que a pessoa vai se interessar. O próximo ponto, ele fala que é pra você interagir. É pra você socializar com o público. Hoje, no Instagram, por exemplo, a regra é essa, engajamento e interação. É acompanhar, é curtir, é conversar, é compartilhar, é olhar, é trocar ideia, é deixar espaço pro seu público interagir com você, é você responder na hora as coisas. E o mais interessante do interagir, que principalmente o Instagram tem pedido muito isso, é que você comente nas publicações também coisas interessantes, né? E depois ele fala assim, conte, relacione-se diretamente com o seu cliente. O que que é o conte? Vai lá, meu filho, tem e-mail marketing, tem newsletters, tem... Ai, pessoal, nossa, e-mail não se usa mais. Mas quem foi que te contou isso? As pessoas têm mania, né, de matar as coisas? Ah, quando eu estava fazendo jornalismo, a internet estava chegando e aí eu estava fazendo TV. E o que a gente ouviu é o seguinte, a TV vai acabar. A TV vai acabar! Tem 20 anos que a TV tá aí, viu, meu lindo? Então vamos parar com esse negócio de ir na manada, tá? Nós não somos mais na manada, não. Bom, então, ó, newsletters, e-mail marketing, ele fala pra gente promoção, né? Ter um mailing bonitinho, correto com os e-mails. Agora também tem essa questão do WhatsApp. Se eu interajo, se eu dou conteúdo, se eu abro espaço pra ele conversar comigo, automaticamente eu vou criando um relacionamento com ele, porque ele vai se sentindo confortável, confia em mim. E aí ele começa a dar informações pra que eu possa continuar interagindo com ele. Então, essa interação, esse relacionamento, você pode fazer de várias formas de acordo com ele. Outro ponto é impulsionar, atinja mais pessoas. Esse impulsionamento, o autor diz que você pode fazer de várias formas. Pagando, fazendo publicidade, banners, você pode... O que mais que tem gente? Campanhas, promoções. E isso ele fala que é pra você impulsionar e aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando eu coloco um conteúdo, eu já tenho um público ali me acompanhando. Quando eu impulsiono, eu também tenho que ter noção de quais são os novos públicos que eu quero trazer pra mim. Então, não é só apertar o botãozinho e impulsionar não, tá? É ter estratégia, é ter planejamento, viu? Você pode pagar por esse impulsionamento. Ah, também agora o pessoal falando muito dessa questão do impulsionamento orgânico, que você pode fazer isso de forma orgânica e tem um impulsionamento que é aquele que você vai continuar em vários outros sites, em vários outros locais, aparecendo de várias formas e ali você tá crescendo, seu banner, seu produto tá andando por ali. Aí ele fala o seguinte, espalhe, viralize sua mensagem. Aqui é você fazer de tudo pra que as pessoas compartilhem o seu conteúdo, fale pra outras pessoas. E ele fala aqui do boca a boca, tanto boca a boca, boca a boca, como boca a boca digital. Então, se eu tô muito presente, as pessoas tão me vendo mais vezes, eu estou ali, vai viralizando. Por quê? Por quê, gente? Porque quanto mais eu tô presente, mais eu gosto. Nós já conversamos sobre um livro chamado Contágio. A gente vive de indicação. Tem outro gatilho, que é esse gatilho, que é o gatilho da autoridade. Então, as pessoas começam a ver que você tem. Elas querem ter também ou elas começam a ver que você... Então, esse é o espalhe dia a dia. Você pode fazer no boca a boca. Ai, eu vi um negócio na internet e tal. Eita aí pra você ver. Ou você pode fazer isso no boca a boca digital. Fazendo com que as pessoas mandem pra o máximo possível de pessoas aquela informação que você quer dar. Busque. Adoro. O conhecimento é uma vantagem. Busque informação. Olha onde o seu cliente tá indo. Veja, veja o que é que os seus concorrentes estão fazendo. Quais as produções que ele tem. Vamos lá. E o meu cliente tá indo lá? O meu possível cliente tá indo lá? Busque informação. E depois, gente, quem não mede e não gerencia. Essa é uma frase que eu gosto muito. Rastreio. Analise seu resultado. Quem não mede e não gerencia. Então, se você não sabe, se você não usa o Google Analytics, se você não usa todos os caminhos pra você ver se você tá atingindo efetivamente aquele público. Sabe o que pode parecer? É você tá andando na rua, alguém te dá um panfleto, você amassa assim e aí joga fora. É você gastando conhecimento, jogando tudo num ambiente que vai ficar o quê? O limbo. Então, tem que ver se tá dando certo. Até mesmo pra você aprender com seus próprios erros. Na verdade, pra você aprender a fazer coisas diferentes que não tem dado certo na sua opinião naquele momento. Tá? Vamos embora. Aqui é o futuro. Esse blockchain, é esse que eu falei que é legal, gente. A tecnologia que permite gerar registros criptografados, como o Bitcoin. É este caso que ele deu o exemplo de um médico que tá aqui no Brasil. Ele, papapá, acessa o dado de um paciente lá na China. É a inteligência artificial, né? Que é uma aplicação no uso de assistentes virtuais, classificados de documentos, reconhecimento de produto. Essa é bem legal. Que é aquela que a gente tava conversando no início, mas a que eu mais gosto é essa internet das coisas. Termo que define a integração de diversos dispositivos por meio da internet. Aí ela contou uma história que eu fiquei só imaginando. Ele fala assim, imagine, vem comigo. O leite acaba na geladeira. A geladeira já fica sabendo que o leite acabou. A própria geladeira pede o leite e o leite chega na sua casa assim, ao menos você saber que tava faltando leite. Isso é internet das coisas. Olha que coisa mais interessante. E a realidade aumentada. A realidade aumentada mistura imagens virtuais com o ambiente real, como o Pokémon GO. E aí, gostou da resenha do nosso livro de hoje? Mas o nosso papo não deve parar por aqui de jeito nenhum. Eu quero que você deixe aí pra mim. Pode deixar pergunta, algum comentário. Se eu tô falando rápido, se eu tô sendo repetitiva. Se vocês querem ver qual livro que vocês gostariam de ver aqui conosco, então pode se inscrever aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube Pocketbook4U, por gentileza, faça isso agora. Se inscreva. Ative o sininho de notificação pra que a gente possa falar pra vocês sempre que tiver um novo material aqui. Além disso, se você só estiver no YouTube da Voito e se você só estiver no Instagram da Voito, nós vamos deixar aqui pra vocês o endereço pra que vocês possam estar no Pocketbook4U também conosco. Tchau. 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 Tchau.